E aí tranquilidade rapaziada, eu vim aqui pra dar umas diquinhas de como você ir bem no x1. Bom, tem uma tática que eu acho que é roubadinha no x1, que é a tática de farm, que além de ser uma tática safe pra você, é uma tática que meio que o cara que tá jogando contra você fica sem paciência às vezes e pode cometer erros. Se eu fosse vocês, eu pegava Caitlyn, o herói que tem range, assim, pra só farmar, ficar safe. E tipo, às vezes, como eu já falei, se o cara não for muito paciente, ele vai se matar ou vai fazer muito erro e você pode ganhar o jogo na meio que mentalidade, na impaciência dele. Sempre tente achar a solução da situação. Por exemplo, se você estiver perdendo em farm, tente dar um aim no cara, tentar reverter a situação. Então, se você estiver tendo trocas boas, continue fazendo isso. Então, tipo, sempre tente arranjar o melhor jeito de ganhar e não tilt, porque você vai precisar de paciência pra ganhar. A dica que eu vou dar é sobre itemização, que se você é um AD, você pode fazer 5 Dorans Bade ou se você é um AP, você pode fazer 5 Dorans Ring, porque o jogo acaba bem rápido e esses itens são muito bons pro early game. Você não vai precisar de itens completos, porque o jogo acaba muito rápido. Geralmente, os melhores campeões são os campeões focados em farm, são os campeões que levam TP, exaustes. Normalmente, os midlaners, como Karma, Thalia, sempre se sai muito bem nisso, porque você consegue puxar muito seu adversário, fazendo com que ele erre o farm, e você acerte, e com isso você ganha no farm. Então, a minha dica é você focar no farm, que eu acho que é um jeito mais fácil de vencer. Minha dica vai ser um pick, Cassiopeia, um pick bem forte, ela é boa tanto pra win quanto pra farm, ela tem sustain, e você vai jogar de exaust e TP, então você vai poder winar o cara com exaust, ou você vai poder gastar toda a sua mão na farmana e dar TP depois. Treine, pega um amigo de vocês aí pra treinar o x1, e também dá uma conferida nas partidas passadas da Red Booper 1 em 2017, que teve muita partida boa, e é muito bom vocês darem uma estudada nisso, pra conhecer um pouco mais da matchups, pra vocês não estarem perdidos no campeonato. É isso, tamo junto!